O assunto é o ex-reitor Manoel Von Banjira Sayorador e o Seminário Estudante Dit Siranean para a Recuperação da Economia e a Era da Pandemia Covid-19 e o Campus Manliwana, dia de quinta semana. O ex-ministro do Turismo tem uma observação. Durante o Timor-Leste, a Roupa inclui Sassansira, não importa o Rússia e a Rai Loura. Também o Manoel Von Incoraz, Timor-Wan Rotu, Atu Sousa, Produto Rai Laran, Rodi Osam, Bele Circula e Rai Laran. Ita é a economia. Timor-Leste, comecei em 2002, então vai em 2020. Ita depende de Ita, vai em situações econômicas estruturais da mesma vida, depende da maioria Ita é a população, mas é agricultor. 60 ou 70% é agricultoras. Ita é a economia na Beba, depende da importação. Boa-teira que é Beba, Ita é a Rai, Ita é a Tais, Ita é a Usa, depende da importação. Então, a importação não é? Significa que a taxa e tem 11 anos no orçamento geral do estado, 90% de saiba rei livre. Se encarguem o orçamento geral do Tinetino, em volta de 1.2 bilhões de dólares, pelo menos 800 e tal milhões de reais. Se encarguem o orçamento geral do Tinetino, em volta de 1.2 bilhões de dólares, pelo menos 800 e tal milhões de reais. Agora, estamos em volta de 1.2 bilhões de dólares. Você pode imaginar que o orçamento geral do Tinetino, em volta de 1.2 bilhões de dólares. E o tipo de multiplicador, o tipo de multiplicador, não acontece, não acontece. O orçamento geral do Tinetino, em volta de 1.2 bilhões de dólares, pelo menos 500 e tal milhões de dólares, pelo menos 500 e tal milhões de dólares, pelo menos 500 e tal milhões de dólares. Porque eles não estão em volta de 1.2 bilhões de dólares, pelo menos 500 e tal milhões de dólares, pelo menos 500 e tal milhões de dólares. O orçamento geral, pelo menos 500 e tal milhões de dólares em volta, pelo menos 50 e tal milhões de dólares. O ouçamento geral do Tinetino, em volta de 1.2 bilhões de dólares, pelo menos 500 e tal milhões de dólares em volta a um ano. É muito duitura. É muito duitura como o orçamento geral do Tinetino. Então, todos os negócios agora têm uma economia de tramação. Orador do Seminário Recuperação Econômica e a Era Pandemia COVID-19 Ex-Ministro de Educação João Quâncio Freitas Panelista José José Pedro Simón Inclui ex-Ministro Turismo Manuel Vong Participa do Seminário Macanesan Reitor Ditt Decano docente no Estudante José Faculdade de Turismo União Abraão Amoral, Zayme dos Santos, Xiamen